Sr. Gerard Scott, se nós a reproduzir parte de sua declaração durante o comissamento de erva de prensa, que a mim lhe afirmou a decisão que insistiu, um que eu tinha pensamento com a medida de instrução, ele não abenha o Ministro de Finanças, Sr. Jorge Yamaludin. Sr. Yamaludin, indicando-nos na repetida ocasião, que a dúvida sinceramente que a medida é por bem. Ele basta assumir e indicar a realidade de que já não está fazendo coisa com alguma medida de instrução. Ele pode indicar-nos, basicamente, um também ressentido, mas tem parte também, mas um ouvinte manda um mensagem para nós, que o Bolsonaro é parte de publicidade. É feito com este mesmo coisa para indicar com este vice-gobierno, um coisa que está se roubando, para dizer que é da cana natural. Então, te sei, aparentemente, segundo algum, que nós recebemos a reação de Giacaba, que é o que motiva para pensar com o governo e o próprio Ministro, e indicar que isso custa como o trabalho de instrução, e assim que já está fazendo, que a medida de instrução está comentando. Mas, Sr. Yamaludin, nunca pensa em um dado momento, que não tem como tal, que a medida é o que não tem mais precioso no holandês, aparentemente, o que não é o que não tem. Sr. Yamaludin, um feliz dia. Bom dia. Feliz, bom dia, eu vou Dwight, e também, lógico, eu vou escutar a radio. Aham. Bom, é o bem, então, Sr. Yamaludin. Bom, eu quero que era óbvio, eu quero que eu entrei um show, a parte do próximo mês, mas, aham, tem um bom programa, portão, luna, passar com o mito de aí, não avisamos, também, com o Sibin, anuêis, anuêis, lutar, o governo, mas tem uma direção, seguir uma direção, e sabe, a mim, a mim, para, para, agora, para o próximo mês, para o próximo mês, e vai estar no vício, e logo, é que eu vou ter em cima, com o contundente. Andate a caso, aqui, não se atende, o primeiro ministro, usa a palavra, ridiculo, para, para, me te quero, com, sim, que tem uma polemica, não sei, não te pediu, mas, me te quero, me se trove, eu, com o nosso Sibin, com o nosso Sibin, eu, eu, o Kiko, Kiko, isso, é, é, o Carbom, não pedi, é, é, o Ano a Person, é, o Bisa, com, o Tumco, que tem, o Raci, que, o Kiko, é, o Ficha, para Poner, para, no Januari, ok, O, nossa, , nossa, o Caba, e nossa, Ciele, é, o Kaba, nossa, busca, e Fundo, necessário, também, para, o Kiko, que, ano a Person, a Organizada, o Diabo, assim, o que vai ter, a Person, a Min, que, que, de ponto de vista se me mostravam e gostavam que o que eu quis fazer, mas se acaba, eu queria fazer o que eu quis fazer, e o que eu quis fazer, e o que eu quis fazer? Porque se eu quis fazer de duas viatas, um viado vai fazer o que eu quis fazer, e a nossa viada com um outro bom, se vem em casa, com uma tarta cabeça e casa, uma vissa com uma vissa limpe sua cama, agora para chegar, com uma vissa limpe a cama, Então, a gente não pode sair de novo, mas eu não posso sair de novo, mas eu não posso perguntar, eu não sei se que é uma política. Então, a gente não pode entender nada, mas eu não posso entender nada. dos homens, no sentido de que isso é mais legal, é mais legal, é mais legal, é mais legal. Essa é mais legal, essa é de realidade, que vem com ela assim, do que eu estou fazendo agora. Amo, que me digo assim, agora? Que me digo assim, mais legal, que me dizem? Que me dizem minha antenada? Ei, está seguro? Está assim, está assim, está assim, está assim, está assim, está assim? Não, 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 não. Não, eu digo isso mesmo, mas não é só tudo, e esse o que eu tinha lá, sabe? Não, eu digo isso mesmo, porque esse instrumento de novo, compreta o que nós trabalhamos completamente novamente. Quem, 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 quem? Quem abdaca para mim é da doina. Não, eu não me imagino assim, porque quem abdaca para mim, porque, quem abdaca para mim, quem abdaca para mim? Porque eu abdaca para mim, se você fazia assim, se você fazia, se você fazia, se você fazia igual, e eu não é preciso a papel. Ele sabe se você, dizia teomaciana e te irmãs, é isso aí. Então, eu posso dizer, que não é isso aí, eu não proceeding, para mim, porque eu